Como fazer um Pix para outra pessoa? Fala galera, beleza? Leonardo Paiva de volta com mais um vídeo. O vídeo de hoje eu explico de uma forma bem simples como você vai fazer um Pix para outra pessoa. Antes disso, te convido a se inscrever no canal. Aqui eu faço tutoriais diversos, sempre, para facilitar você. Então galera, já estou aqui no Nubank, mas qualquer banco você consegue fazer a sua transferência Pix. Em qualquer banco que você entrar no aplicativo, sempre vai existir essa área, sempre vai existir uma opção de Pix. Então aqui no Nubank se chama área Pix, mas no Santander, Itaú, qualquer banco que você fizer, sempre vai ter essa opção de Pix. Já tem muito vídeo aqui no canal explicando como criar uma chave Pix, excluir chave Pix. Então eu não vou entrar muito no mérito dessa questão. Então eu vou explicar de uma forma bem simples como você vai fazer a transferência, tá ok? Então é o seguinte, o mais importante é você saber qual é a chave Pix da pessoa que você quer fazer a transferência. É a coisa mais importante. Sem a chave da pessoa, você não consegue fazer transferência nenhuma. E a pessoa pode ter cadastrado o seu CPF, a pessoa pode ter cadastrado o e-mail da pessoa, entendeu? Pode ter cadastrado uma chave aleatória, um telefone celular. Então essa informação você vai pedir para a pessoa que você quer fazer o Pix. Então se a pessoa cadastrou o e-mail dela como chave Pix, então você vai clicar em área Pix, tá? Ou Pix no seu celular, tá? No seu banco. Aqui na área Pix ou Pix, tanto faz no seu aplicativo de banco, tá? Pode ser qualquer nome, área Pix no caso no Nubank. No seu aplicativo Itaú, Santander, pode ser somente Pix. Então sempre vai ter duas opções, enviar para uma pessoa o Pix ou receber um Pix, tá? A pessoa deposita um Pix pra você. Então você quer enviar, você vai clicar na primeira opção, tá? Enviar e vai escolher uma dessas três alternativas. Transferir, Pix, copia e cola ou ler QR Code. Tem vídeo no canal como você cria um QR Code pra receber Pix. Já tem vídeo no canal como você cadastra, exclui a chave Pix. Então eu vou deixar embaixo no link da descrição para ajudar vocês. Então eu vou clicar em transferir, tá? Eu já sei a chave Pix da pessoa, que no caso é uma chave aleatória. O que a pessoa fez? A pessoa enviou a chave aleatória dela por WhatsApp. Então eu já identifiquei aqui a chave Pix da pessoa. Então eu vou pressionar e clicar nos três pontinhos aqui em cima. E vou escolher a opção de copiar. Então eu já copiei a chave Pix da pessoa, que no caso é uma chave aleatória. Agora que eu já sei qual é a chave Pix da pessoa, eu vou clicar em transferir. Aqui você vai colocar qual é o valor de transferência. Como é que é um exemplo, eu vou colocar aqui um real. Clicar aqui para avançar. E aqui você vai colocar a chave Pix da pessoa. Como eu falei anteriormente, pode ser um CPF, pode ser um e-mail, número de telefone. E uma chave aleatória, que é o meu caso. Então eu vou pressionar e vou colar essa chave aleatória. Agora já apareceu essa opção aqui embaixo, é transferir para chave aleatória. Mas pode ser qualquer chave Pix, tanto aleatória, como chave Pix de e-mail, chave Pix de número de telefone ou chave Pix de CPF. Você só vai confirmar a transferência, tá? Clicando embaixo em transferir para chave Pix, tá? No meu caso é uma chave aleatória. Ficou com alguma dúvida? Coloque nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos e tutoriais. Eu vou ficando por aqui. Grande abraço, fique com Deus. Valeu!